Armado e preparado. Um, dois, três, quatro. Sim, senhor. Vou patrulhar primeiro. Tamanho não é documento. Um, dois, três, quatro. Sim, senhor. Avançando. Armado e preparado. Eu vou na frente. Reportando. Rapidamente. Nunca subestime o poder do código dos escoteiros. Isso vai doer. O escoteiro está sempre alerta. Pode deixar comigo.